DJ RT, engenheiro, astro da putaria A parada é putaria, a parada é putaria Vem a novinha, vai Vem a piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Vem a piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Vem a piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Vem a piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Vem a piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Ba 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 Gente filmou chupando minha pica com teu telefone Foi eu, gente deu tapa na bunda e na cara enquanto te come Gente comeu, foi eu Minas safadas, mas cheias de marra E com o DJ Lucas ficou embrazada Minas safadas, mas cheias de marra Com o DJ LD ficou embrazada Gente comeu, foi eu Gente comeu, foi eu DJ LD A barada é putaria A barada é putaria Minha novinha vai Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vá, 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 Senta aqui É lua, é noite, nada mais Eu só quero, 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 quero Fugir gostou Quando eu vi na favela Que eu vi ela, só não pôs irmão A mãe pensa que ela é vigi O pai santa, só não é santa, não A mãe pensa que ela é vigi O pai santa, só não é santa, não Tuf, bora, pula, 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 pula Bate a pucê, tú, cê, tú, cê, tú, cê, tú Bate a pucê, tú, cê, tú, cê, tú Cê tá no saco, cê, tú Cê tá no saco, cê, tú, cê da no saco Que Jeje de g isso me dizругоado Fá nem tá na piroca, chamando meu nome Oi, eu, aqui te filmou Chupando minha amiga com teu telefone Oi, eu, aqui te deu tapa na boca e na cara Enquanto te plome Quem disse que o meu foi? Por que ousa, mina safada, mas cheia de marra E comigo DJ loucas ficam embrazadas Minas safadas, mas cheia de marra Com DJ TRT ficam embrazadas Quem disse que o meu foi? Quem disse que o meu foi? Tu, tu, tu! Bota na xota Bota na xota Bota na xota Bauba Waxhaba 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 Lança chota takim po �esziy lezon Messi Messi spectacular Metsi Messi Messi Metsi Messi 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 Metsi Messi 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 Metsi Messi 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 Lata toma 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 Bota na Xota 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 Bota na Xota